Noite de lua cheia neste sábado na Arena da Fonte, onde a Ferroviária e Barreto se enfrentaram pela Copa Paulista, na presença de 450 torcedores animados que viram a AF começar o primeiro tempo com tudo, com o Wellington Amorim experimentando de fora da área. Mas o jogo ficou morno rápido, já sem chances de classificação, o Barreto se propôs a se defender, dificultando a chegada dos atacantes grenás. A locomotiva dominou todo o jogo mantendo a posse de bola, mas com poucas chances de gol. Até que aos 30 minutos o meia-víctor deu uma bela arrancada por entre a marcação do Barretos e colocou o atacante Robson na cara do gol. Ele foi fatal e não perdoou, abrindo o placar na Arena da Fonte para o delírio dos afianos de plantão. Já no segundo tempo a história se repetiu. A partida continuou sonolenta e a Ferroviária não conseguia chegar com tanto perigo ao gol. Os erros de passe se tornaram mais frequentes, irritando a torcida. Mesmo assim, às vezes o goleiro Emerson tinha que trabalhar. Em compensação, o goleiro Emerson, da AF, praticamente não fez nada o jogo inteiro. Wellington Amorim recebeu livre dentro da área e com tranquilidade ampliou o placar, fechando o caixão do Barretos e terminou assim. Ferroviária 2, Barreto 0. Com o primeiro gol na partida, Robson se tornou o artilheiro da competição e está feliz com a sua situação no clube. Ele falou sobre o jogo. A gente sabia que ia ser difícil, a gente tentou impor nosso ritmo. Graças a Deus conseguimos, saímos vitoriosos. Para mim está sendo muito importante, estou conseguindo fazer os gols, ajudar a nossa equipe. Espero que até o final possa continuar assim. A gente espera chegar na final e a gente conversa. Cada jogo é uma batalha e vamos até o fim. A gente estava brincando, eu e o Amorim, a gente sempre está junto ali, sempre aquece, brinca junto. E deu na cabeça, ele falou assim, vamos dar uma cambalhota. Do nada veio na cabeça, a gente pegou e fez. A Ferroviária segue em segundo lugar na competição, um ponto atrás do penapolense. O técnico Ito Roque comentou sobre a vitória e disse que o pensamento já está na próxima fase. Acho que a gente precisa voltar a jogar como a gente estava jogando no início, um time que fica com a posse de bola, um time que valoriza a posse de bola, principalmente jogando dentro da arena. Mas cada jogo é uma história, o time do Barretos vem um pouquinho desmotivado, o jogo acaba se tornando um pouco mais morno. Mas como eu falei, nós vamos evoluir para chegar bem na outra fase. Mas me preocupou no final o Nildo sentindo o joelho e eu já tinha feito as três substituições. Mas como eu disse, agora é pensar na outra fase, não esquecendo os jogos que faltam. E pensar até nisso, em poupar alguns atletas, eliminar os cartões, para que a gente possa entrar bem na outra fase. É como eu disse, poupar alguns jogadores que vêm sentindo lesão, alguns jogadores que vêm trabalhando desde o início do ano. Dar um descanso, dar um repouso, isso não quer dizer que eles vão ficar parados, vão trabalhar de uma outra forma. Principalmente fortalecimento na academia. O Vitor atendeu as expectativas ali no meio de campo, substituindo o Daniel? No jogo passado, ele e o Daniel juntos até foram bem jogando aqui dentro da arena. Talvez hoje ele sentiu a falta de mais um meio ao lado dele.